Vamos ampliar, para não sair do lugar. Então, ela sonhou com um buraco comprido e fundo, e o marido estava dentro. O que significa, pastor? Significa que o anjo do seu marido está preso. Agora, preso por quem? Veja aí, anjo preso, Jórius de Assis. Anjo preso, Jórius de Assis. Como soltar o seu anjo, Jórius de Assis? Então, você sonhou com um buraco profundo, comprido, o seu marido lá dentro. Então, o seu marido está preso. Na verdade, é o anjo dele que está preso. E quando está preso, não consegue nada na vida, não. Nada. Consegue, tenta, tenta, mas não sabe, porque o anjo está preso. Quem traz a benção é o anjo. Sonhar com o seu marido preso, sua mulher presa, alguém preso, pode significar que esse anjo desse alguém está preso. Não é que a pessoa esteja, mas queira ou não, a pessoa também está, né? Porque com o anjo preso, ninguém consegue Nádia, Nádia. Tá bom? Então, solta o anjo do teu marido. Veja aí como soltar o anjo, Jórius de Assis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.